acabou de chegar aqui esse disco de vinil é do nando reis foi comprado na loja de disco.com.br estarei fazendo um box rápido aqui não é um review é apenas um box deixarei o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser adquirir também a embalagem é muito bacana a embalagem dessa revendedora de discos e vamos abrir aqui vamos ver se está tudo ok esse disco ele foi produzido pelo pupilo o pupilo é baterista da nação zubi e tem vários outros projetos com outras bandas é ele foi lançado em 2019 agora saiu em vinil essa edição limitada de 200 cópia e autografada pelo nando reis são apenas cobert do roberto carlos ele contém 12 faixas vinil duplo edição colorida né ou roxo né foi fabricado pela polisson lá no rio de janeiro são apenas 200 cópia acredito que sairá em breve novas edições não sei se será autografada mas acredito que sim e terá novas edições a capa é gatefold tem um encaixe bacana eu não vou tocar as faixas aqui para evitar que o vídeo seja bloqueado no youtube os direitos autorais né mas quem quiser ouvir antes da compra pode ouvir no streaming tem cd também tem no youtube para quem quiser ouvir no canal do lado reis tem todas as faixas para você ouvir antes de adquirir e é isso obrigado boa noite e aí e aí aí e aí Amém.